Fala sardinheiros, um novo dia, uma nova oportunidade, né pessoal, tô trazendo aqui agora um protocolo que foi comentado por ninguém mais, ninguém menos que Vitalik Buterin, é um dos criadores aí da rede etéreo, tá, que no caso seria o representante da rede etéreo e ele tweetou, comentou, eu vou mostrar isso pra vocês e tudo que a gente precisa pra ficar elegível pra esse possível herdrop, que é coisa coisa, coisa grande, tá interessado? Então fica aí, mas antes editor, solta a introdução. Puxa a minha janelinha aqui, tô falando é da Taiko, tá, que é uma Ziki VM, eu vou dar uma pincelada rápida sem entrar muito pra não ficar muito longo o vídeo, Ziki seria a abreviação de Zeronology ou conhecimento zero, que seria o que a gente tem de mais novo na questão da escalabilidade da rede etéreo, tá, ela visa maior escalabilidade, né, e sem perder a segurança da rede etéreo, visando também taxas menores. Eu não vou entrar muito na explicação do que que é uma Ziki, pra gente ir direto pro assunto, como é que a gente fica elegível aí, possivelmente pra ser drop, que tá no começo, mas depois eu vou fazer alguns vídeos, tá, explicando mais a fundo, etc. com Ziki seria a Zeronology, abreviação, e EVM de Ethereum Virtual Machine, que é a máquina virtual da etéreo, seria uma Ziki Group, tá, que é uma tecnologia que tá sendo implementada fortemente, agora visando essas soluções. Então vamos direto ao assunto, eu tô no site deles, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, pra vocês derem uma olhada, tá, dá pra vocês entrarem no Discord, deixa eu puxar aqui a minha janela, peraí, pra vocês entrarem no Discord, no Twitter, GitHub, dá pra vocês depois derem uma estudada, que é interessante esse protocolo, e eu vou mostrar agora que o cara tweetou, ó, aqui ó, Vitalik Buttery, deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem, ó, Twitter verificado, tá, não é aquele, aquele feicão do mal, ele explica um pouco das coisas aqui, vm, blá 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 blá, você ainda pode retirar moedas que tinham, enfim, tá citando aqui a tecnologia, e aí aqui ó, e ó, detalhe, trabalho fascinante de Tycoon XYZ, que seria o perfil da Tycoon, vou até seguir aqui aqui, que eu não tô seguindo, então assim, o cara comentou, deu uma visibilidade pro projeto, então já tem, já deve ter gente grande de olho, e a gente tá de olho também, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, não vamos dar mole, então vamos seguir aqui, né, introdução feita, já mostrei que o cara que tweetou aí, né, na verdade ele aqui, eu mostrei que o cara tweetou, sobre o projeto, tá aqui um, uso alt, e agora que que a gente precisa fazer galera, vamos direto pros documentos oficiais, o que que a gente vai precisar aqui, é, pra interagir? Metamask, beleza pessoal? Então, não sabe liberar gole, não sabe fazer nada disso, vou deixar aqui em cima no card, pra você saber como é que libera a gole, que é uma rede que a gente precisa pra interagir com muito testnet, e dito isso, vamos seguir aqui, tá, sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui minha raposinha, abri aqui a raposinha, vou passar pra rede gole, passei pra gole, beleza, tô aqui, aí que que ele fala pra gente fazer primeiro, depois eu vou deixar, como eu falei, tudo na descrição aí do vídeo, é, adicionar novas, é, novas redes na, na wallet, automaticamente, detalhe, automaticamente, não precisa botar nada manual, os caras já tão se ligando já que é melhor e dá pra fazer, então, eles tão fazendo, é só clicar, vai vir aqui, ó, Ethereum A1, vai clicar, abrir a raposinha, vai dar um prosseguir, ele adicionou a nova rede, aqui essa, Ethereum A1, Ethereum A1, né, que é a Taiko, aí eu vou agora pra Taiko A1, adicionar aqui, vou abrir a raposinha de novo, vou lá dar um approve, approve, beleza, vem aqui, abriu, ó, então tá lá, tá adicionado, tá, aqui ele fala pra você adicionar manualmente se você quiser, mas não precisa, né, já tem aqui, adicionar a carteira, tem que tá logado na Metamask, né, pessoal, se não tiver logado, não vai adiantar, pegar o falsete agora, aqui ele fala pra entrar na, nesses dois links, tá, a gente vai entrar no primeiro, pra seguir aqui o que que ele tá pedindo, agora a gente vai precisar do Twitter, ó, make a Twitch, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele pede pra fazer um Twitch, a gente vai clicar, tá, nós vamos trocar aqui agora, esse monte de zero, pelo nosso endereço da Metamask, não tem mistério, pessoal, copiou aqui, só clicar uma vez, vem aqui, substitui esse monte de zero pela, pela carteira de vocês, beleza, fiz, aí vocês vão clicar, vou no link, tá, do Twitch, deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó, eu cliquei no Twitch que eu fiz, eu vou vir aqui, ó, vou copiar, vou voltar lá no site, vou colar aqui o link do Twitch que eu fiz, ó, aqui, ó, give me ether, ó, vou clicar aqui, até bom ter dado esse erro, que pode dar com vocês, eu já tento resolver aqui, ó, tá vendo, foi, então, vai dar o primeiro, vai dar o segundo, dá um refresh na página, espera um pouquinho, e foi, aí aqui, tá zero, tá, tá zerado, comecei do zero, tá, pessoal, isso aqui é pra mostrar pra vocês, carteira nova, e demora um pouco, porque, como é red etéreo, demora um pouco pra chegar, não vai demorar mais ou menos aí, uns cinco minutos, tá, então, enquanto isso, a gente vai lá, fazer o segundo falsete, quando ficar tranquilo, acho que eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, enquanto o outro lá, tá, mandando falsete, eu vou pro segundo, mesma coisa, dá um zoom aqui de novo, vai clicar aqui, ó, make a Twitch, esse aqui é o segundo, hein, pessoal, mesmo processo, vai vir aqui, vai clicar uma vez, vai substituir esse monte de zero pelo, pelo endereço de vocês, beleza, aí vem aqui, pego o link do Twitch, volto lá, coloco, give me weather, foi direto, então, as vezes vai, as vezes não vai, vocês já ficam sabendo que é normal, testnet, né, pessoal, a gente não pode esquecer que acontece esse tipo de coisa, então, beleza, aí agora ele fala assim, visite a bridge, beleza, eu tô na bridge agora, vou conectar, vou conectar raposinha, metamask, maravilha, bridge, bridge, approve, approve, foi, conectado, ó, aí eu venho aqui na metamask, ó, já caiu já o falsete, tá, pessoal, ele tá na Taiko A1, então, no zoom aqui, pra vocês verem melhor, aqui ó, ele tá na Taiko A1, já leu o Ether que tem na minha carteira, aí eu venho aqui, coloco um, dou um ok na bridge, eu tenho que trocar de rede aqui, pessoal, não liga não, tá, são quase três horas da manhã, tá valendo, estudando, vou achar aqui pra vocês, então, já, o cérebro tá começando a ratear, ó, conectei aqui, deixa eu ver se vai, porra, ó o xabu dessa vez, por que que não tá indo? Porque o burro aqui, tá botando o etéreo inteiro, e aí, quando a gente coloca o etéreo inteiro, não sobra dinheiro nenhum pra gás, é bom que vocês aprendem, né, pessoal, nunca coloquem tudo, tem que deixar uma raspinha pro gás, se não tiver indo, é porque não tá a raspinha certa pra pagar a taxa, é bom ter até acontecido isso, mas é bom que vocês vão passar por isso também, vocês já aprendem, espera isso aqui, pessoal, é, completar, tá, não troca de rede, não, se vocês forem enviar, aqui tem que completar, se vocês trocarem, talvez dê algum xabu, ó, transação concluída, agora eu posso trocar, aqui, foi, agora foi, aí vocês vêm aqui na setinha, tá, tanto que vocês olharam aqui, transaction, transaction, ó, pendente, eu volto na bridge, a primeira bridge tá feita, quer dizer, tá em processo, aí eu venho aqui na, na setinha, troco, agora eu vou trocar pra etéreo a1, eu fui falar e agora eu tô com o etéreo na cabeça, etéreo, pô, aí vem aqui, mesma coisa, tá, vou botar 0.9, por exemplo, pra mostrar pra vocês, talvez vá, ó, foi, então, né, não dá pra colocar o etéreo inteiro, que senão, vocês vão fazer a cacada que nem eu fiz agora, beleza, tá, nos actions, aí duas, ó, pendem, a primeira aqui, ó, claim, já apareceu claim, eu tenho que clicar aqui nesse claim, então, ó, fez as bridges, vem aqui nessa aba, aqui, ó, tá, pendem, mas aqui já, a primeira que a gente fez, ela vai ficar assim, ó, pendem, tanto que se eu passar o mouse aqui em cima, não aparece nada, aqui pra vocês, se passa o mouse, quando tiver completo, vai aparecer esse claim, ó, eu venho aqui, claim, confirmar, beleza, aqui, ó, tô completando o primeiro envio, agora eu vou no segundo, que também deu claim, foi, pessoal, tem que fazer desse jeito, se não fizer desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, vocês, vai dar shabu, vai dar shabu, vocês não vão conseguir, e depois vão ficar, nem vou ficar fazendo aquela vozinha, que eu sei que vocês não gostam, eu sempre testo, pessoal, sempre testo, antes de fazer os vídeos, sempre leio, sempre vou atrás, pra ver se realmente vale a pena, se não é entrar nessa porcaria, porque tem muita porcaria no mercado, estou falando pra vocês, não entrem em qualquer airdrop, por mais que a gente tenha, né, aquele processo de Burn Wallet, tudo que eu já expliquei no Guia da MetaMex, se vocês não sabem, dei uma passada lá, tá, eu vou sempre atualizando o conteúdo, então assim, não entrem em qualquer coisa, pessoal, leiam o primeiro, estudem, não sai, não sai conectando em qualquer coisa, porque também tem muita porcaria, os caras se aproveitam desses testes net bons, grandes, que realmente acontecem, pra poder se fazer valer em cima da galera que é inocente, então se liga, pessoal, se liga, não dá mole não, vamos continuar aqui tá, foi clamado, ó, não dá nem mais pra clicar, se vocês perceberem, ó, já tá feito, ó, aqui tá pendente ainda, mas aqui, aqui o processo de, é, de interação com a Bridge, está feito, que ele vai só completar, então aqui, pessoal, tá feito, não tem mistério, é fácil desse jeito, e aquela coisa toda, vai lá no Twitter de caras, é, segue os caras, tá, segue lá o pessoal da, da Tyco, é, retweeta, interage, entra no Discord, vou entrar aqui no Discord, vou mostrar pra vocês, ó, Tyco, clica ali, abre Discord, vai abrir o meu aplicativo, normal, deixa eu fechar aqui, esse aqui é o aplicativo também da Discord que eles tem, eu vou usar no browser que é mais fácil, não pesa tanto o computador, ó, zerado, tá, pessoal, zerado, 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 não entrei ainda, é bom que vocês veem também como é que faz, vou tirar minha cabeça da frente, ó, clico aqui no coração, vou confirmar aqui a minha, confirmar que eu sou eu, né, talvez peça o celular de vocês, é normal, interage aqui com esses botãozinhos aqui, com esses emoticons, tá, é, envia em verificação, ó, verificação, verify, deve abrir um capture maluco aqui, e sketch, tá, magicamente, sketch, tem alguns que não são assim, tem que colocar minúsculo quando for minúsculo, maiúsculo quando for maiúsculo, então aqui no caso, é, C, Y, H, B, N, maiúsculo, bom, liberou aqui, deixa eu sair do meu zoom, dá um zoom out aqui pra vocês, pra vocês verem, aqui, ó, se vocês perceberem, ó, liberou, aquele mesmo processo, GM, é, não sei o que, aí, GM, interage, pessoal, vocês tem que interagir, tá, aqui tem um feedback do testnet, é bom vocês colocarem alguma coisa aqui, é a mesma coisa de sempre, é, tira um print, coloca aqui só pra interagir mesmo, pessoal, tem que interagir, não tem jeito, os caras tem que ver que vocês estão interagindo, se não pode dar problema, eu vou aqui tirar um, tirar um print, tira um print, colocam também o endereço da carteira de vocês, tá, e aqui aparece o começo e o final, aí vai bater, eu gosto de fazer assim, vai dar um ok aqui, aqui, tanto que, ó, o outro pessoal também faz, ó, o pessoal que é mais, mais espertinho, sabe disso, coloca o print com a carteira, com o endereço da carteira, aqui, recordar e ver, vemos aqui os documentos, né, temos documentos, adicionamos as redes, na metamask, depois nós viemos em, requisitar falsete, pegamos os dois falsetes, tanto na primeiro link, no segundo link, depois a gente foi na bridge, abrimos a bridge, fizemos a bridge, é, da taiko, pra, pra etéreo, depois fizemos da etéreo, pra taiko, lembrando que não pode ser o etéreo todo, tem que ser menos, porque tem que ter uma gordurinha pra taxa, é, viemos aqui, esperamos, clamamos, pra prosseguir, tá, essa parte aqui é importante, não é pra vocês abandonarem, sair achando que tá tudo certo, certo, porque tem que esperar aqui, pra clamar, abrir a raposinha de novo e meter bronca, e aí, depois, entramos no discord, deixa eu ver aqui, entramos no discord, fizemos aqui o capt, aqui, quase que não foi, aí vimos aqui, botamos o gm, né, gm, chat geral, local, temos aqui em testnet feedback, colocamos o print, com a carteira, tá, com a carteira de vocês da MetaMask, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que eu tô falando, passa na mesa wallet, que vai até o dia 20 de janeiro, tá, 20 desse mês de 2023, os caras estão pra tirar o snapshot, então a interação também é super fácil, é só chegar lá no, no, tem dois vídeos, tá, tem um completão e tem a atualização que saiu ontem, hoje é dia 5, saiu ontem, então não dá mole, pessoal, mete bronca, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa uma mensagem aí, tá, se gostar, gostou, se não gostar, também deixa a mensagem, é, compartilha com a galera, vamos fazer essa comunidade crescer e ó, se chegar nos 200 inscritos, vai ter madruguinha, hein, fui!